Vamos agora falar sobre benefícios. Os caminhoneiros recebem parcelas do benefício que foi garantido pelo governo federal. Duas parcelas começam a ser pagas a partir de hoje. Dá só uma olhada. A Caixa paga hoje a primeira e a segunda parcelas do benefício emergencial para cerca de 140 mil caminhoneiros que fizeram a autodeclaração entre os dias 15 e 29 de agosto para a inclusão na segunda etapa do programa. O crédito será feito em conta poupança social digital aberta automaticamente em nome do beneficiário com movimentação pelo aplicativo Caixa Tem. Quem ainda não recebeu o benefício e fizer a autodeclaração até o dia 12 de setembro e atender aos critérios vai receber as duas primeiras parcelas junto da terceira em 24 de setembro. Para mais informações sobre o pagamento é só ligar para a central de atendimento Alô Trabalho no número 158 ou consultar o atendimento Caixa ou Cidadão pelo número 111.